Aqui é muito bonito esse lugar, Barra dos Gogueiros A gente saiu de lá, que a gente estava almoçando Aí a gente agora está vindo aqui pela estrada E eu vi isso aqui e eu achei muito interessante Aí eu estava perguntando para a Tico o que seria Aí a Tico estava me explicando Esses cataventos, gente, rodando Aí eu perguntando a Tico o que seria isso aqui Aqui, o que seria isso Aí ele falou, energia como é Tico? É eólica Energia é eólica É energia do futuro, né? Para não agredir a natureza, é de acordo com o vento, né? Então não vai precisar, talvez, né? Não sei se eu vou estar, nós vamos estar vivos para poder saber disso De represar a água da natureza, para fazer a física Mas é isso aí agora Então, gente, é isso Eu achei interessante e achei que vocês também gostariam de ver É isso, a gente almoçou e agora a gente está indo Está chovendo demais aqui Mas vou tentar mostrar para vocês uma das praias daqui de Barra dos Gogueiros Olha, gente Que legal, gente É lindo, né? Ou ainda faz barulho Menino, de longe é bem diferente Mas de pertinho, como eu estou aqui Gente, está vendo aquela ponte lá? Ela é nova aqui no estado Que é divisa de Aracaju Com Barra dos Gogueiros Aqui são os barcos dos pescadores Aqui são os atracadores dos barcos de pesca Que aqui é muita pesca, gente Você chega ali do outro lado do mercado do peixe Você encontra muitos peixes fresquinhos, da hora Lá do outro lado é Aracaju Estamos aqui em Barra dos Gogueiros Antigamente não tinha aquela ponte lá Como eu mostrei para vocês Então, o transporte para fazer a travessia Entre Aracaju e Barra Os transportes, gente Que fazia de Aracaju Para aqui para o outro lado Barra dos Gogueiros Era esses Esses barquinhos aqui, ó Esses barquinhos aqui, ó Até hoje tem alguns que ainda faz Mas muita gente transporta de carro pela ponte Mas até hoje tem muita gente também Isso aqui também é turístico Como é turístico, gente Aqui, acho que paga Paga 20 reais pela travessia E você se diverte, né? Atravessando aqui De barco E você já fica do lado de cá De Barra dos Gogueiros São bem estranhos Todo fechado É uma Tototó Tototó Minha sogra disse que o nome é Tototó Ali, ó É o Rio Sergipe aí, né? É o Rio Sergipe É, aqui o nome do rio É, gente Aqui está chuvoso E bar de chuva aqui Como a gente estava almoçando pelo lado de cá E a gente passa por aqui pela Barra dos Gogueiros Aí Eu resolvi mostrar para vocês também, né? Essa curiosidade Que nem eu sabia Que antigamente andava de Tototó Por aqui E aqui está tendo festa Aqui é Santa Luzia Oi Aqui é a festa de Santa Luzia Aqui também tem festa de Santo Antônio Tem muita festa aqui no Padroeiro Nesses dias E muita chuva também Mais Tototó O Rio está bem cheio, gente Muito cheio mesmo Um barco de pesca ali Que acabou de chegar Também tem passeio de barco bonito Que barco lindo Tem de lancha também Eu acho que essa cidade É muito bonita Aracaju Eu acho que ela é minha cara Porque eu gosto dessas coisas Pescaria Dessas coisas, hein? Você teria coragem de morar aqui? Aracaju Onde tem água e peixe Aí até dá para entrar de carro aqui Olha que lindo Dá para entrar de carro aqui E pode tomar banho, sogra, aqui também? Pode, pode Aqui é só tomar banho Principalmente Três de semana É lotado de peixe É? É Agora eu vou É ali o estaleiro de navio Olha É veleiro aqui Ó, gente O veleiro Bonito Nunca vi não, sogra Daquele E isso aí é o que? Esse negócio O tracadouro de navio, é? É É Onde os navios Quando o Zé do Peixe Era vivo Ele vinha aqui Para ancorar os navios Nesse local O Zé do Peixe É um homem famoso Que era cajun Um mergulhador famoso E ele é famoso Tem que ter aqui O espaço Eles chamaram espaço O Zé do Peixe Gente É Hoje é o dia da minha sogra O dia inteirinho dela E para finalizar a noite Meu sogro preparou Essa surpresa linda Para ela Foi um bolinho Com muito carinho Um churrasquinho Que também está aqui E aí vamos começar E aí vamos começar Para bater os parabéns Para ela E vocês também Vão bater os parabéns Tudo que temos vivido Juntos No nome do Senhor Jesus Deus te abençoe Deus te abençoe Deus te abençoe E gratidão 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 Amém Agradeço a Deus Por mais um dia de vida Agradeço a Deus Também por aqui Uma parte da minha família Que se encontra aqui E peço que cada dia Deus nos abençoe Naquilo que nós precisamos E sou grato a Deus Por esse momento Tão especial Que Deus tem dado Assim só bênçãos Em nossas vidas Principalmente a mim Amém Eu estou aniversariando hoje Mais um ano De vida que eu completo E por isso Estamos aqui alegres E obrigado a família Por estar aqui junto de mim Cada um de vocês Mora o meu coração E é um pedacinho Viu? Que então Que cada um possa Sentir abraçado E aqueles que não puderem Estar aqui Também Que recebam o meu abraço Amém Parabéns Para você Dessa data Querida Muita felicidade Muitos anos Muitos anos Que Deus lhe dê muita saúde e paz E que os anjos digam amém Parabéns pra você, parabéns pra você Pelo seu aniversário Está na hora de apagar a velhinha Vamos cantar aquela musiquinha Parabéns pra você, parabéns Pelo seu aniversário Dá os parabéns, vovó Jogia será abençoada Porque o Senhor vai derramar o seu amor Jogia será abençoada Porque o Senhor vai derramar o seu amor Derrama, Senhor Derrama, Senhor Derrama sobre ela o seu amor Já derramou Derrama, Senhor Derrama, Senhor Derrama sobre ela o seu amor Já derramou Amém Parabéns, meu filho da mãe linda Que Jesus te abençoe E multiplique suas bênçãos Amém Te amo Também te amo Agora a gente vai comer Vou chover para Zé, o sono Eita, você vai babar o bolo todo Vai babar Você assoprou a vela de vovó? Foi Quem fez o bolo pra vovó? Eu sou bem Assoprou Quem fez o bolo de vovó? Foi Vovó fazer o bolo Foi? E tá gostoso? É bolo de que? É bolo de que? Bolo de que? Chocolate Gente, o bolo de minha sogra Lindo, lindo, lindo E parece que tá muito gostoso Esse homem aqui inventa, viu? Ele fica procurando arte Onde não tem Mas preparou essa linda surpresa Maravilhosa pra ela E aqui tá Essa é filha de Edmundo, Tico De coração, né? De coração Isso E essa é a netinha também de Edmundo Que é a sobrinha de Tico De coração Não é filha de minha sogra Mas minha sogra ajudou a criar também, né? É E é isso As bênçãos aqui Todo mundo Aí a gente vai ter pra janta Essa carinha assada Vou tampar aqui Esse arrozinho aqui Com farofa Uma saladinha Molho lambão Que não pode faltar Eu gravo o carro Você grava aí E a gente junto E o senhor sai daí Com a sua barriguinha Todo mundo aqui Que eu vou passar Todo mundo Minha minha Que eu pra cá Pra quem será Primeiro pedaço do bolo E dá coisa aí, viu? Quem será E agora Primeiro pedaço do bolo Vou dar aqui uma pessoa bem especial Que é um brilho aqui na família Quem será Vai ser o meu netinho Ah 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 Não Não pode Não, pode continuar Pode continuar Tá tudo certo Olha Ela pensando no outro neto Rapaz Pra Lourenço Aqui Olha papai Segura Lourenço Você ganhou Lourenço Você ganhou Primeiro pedaço de bolo Lourenço Lourenço